Isso aí, gente, é marimbondo. Olha a quantidade. Aconteceu em Niquelândia, no norte do estado. Eu vou conversar agora com o sargento dos bombeiros, Gleico Caiado. Sargento, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Amanhã, como é que foi essa operação de retirada desses marimbondos aí da casa dessa mulher? É um risco, né? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Foi uma situação que eu nunca presenciei antes. Já fiz um resgate de marimbondo dessa espécie. Achei que tinha sido maior, mas veio essa aí para superar, né? A senhora teve que ficar ausente de casa para fazer um tratamento de saúde. E quando retornou, foi impossibilitada de entrar em casa devido a esse enxame de marimbondo que tinha tomado conta de um cômodo da casa no qual era o seu quarto. Sargento, quantos dias ela ficou fora, hein? Foi por volta de 25 dias. Ela teve que fazer um tratamento e teve que se ausentar. E quando se retornou, se deparou com essa situação. Até eu mesmo, quando cheguei no local, o solicitante, que é um vizinho da vítima, né? Devido às condições de saúde dela, não está tão boa. Ligou pedindo apoio do Corpo de Bombeiros, que tinha uma casa de marimbondo muito grande. Mas eu não imaginava que era nessa magnitude. Que loucura, né? A gente está acompanhando. E eu também nunca tinha visto desse tamanho. O que atrai esses marimbondos para eles formarem essa caixa aí num cômodo de uma casa? Sargento, qual o motivo para isso? Qual a explicação? Essa espécie de marimbondo, eu fiz uma pesquisa sobre esse tipo de marimbondo, essa espécie de marimbondo. Essa espécie de marimbondo, geralmente, eles moram em cavernas de pedra. Eles não são de fazer suas casas em árvores, igual os demais marimbondos. Eles gostam de procurar locais que tenham, assim, um certo refúgio de segurança maior. E como a casa estava sem ninguém, eles adentraram e iniciaram o seu ninho, que chegou a essa magnitude. Eles trabalham muito rápido. É a segunda vez que eu atendo esse tipo de ocorrência aqui no município, né? Também a outra casa foi no mesmo sentido. A vítima teve Covid, precisou ficar longe de casa e, quando chegou, não conseguiu também entrar dentro de casa. Então, aqui tem muito essa espécie de marimbondo, né? E eles gostam desse tipo de local. E um ataque desse tipo de marimbondo aí pode ser fatal, né, Sargento? É, eles são bastante agressivos. Tem um vídeo da ocorrência onde é possível ver. E só da gente adentrar o ambiente, todos eles já ficam ali em posição de ataque na sua morada ali, né? Quando estávamos removendo essa casa de marimbondo, a roupa de apicultor era impossível visualizar se ela era branca. Toda coberta por marimbondo. Loucura, hein? Tá aí o registro. Obrigado, viu, Sargento Gleico Caiado, falando com a gente ao vivo sobre essa retirada dos marimbondos no norte do estado. É, cada coisa que a gente vai vendo, né, Sargento, até assusta. Até mesmo vocês do Corpo de Bombeiros já acostumados com esse tipo de situação. Esse tamanho aí realmente é impressionante. Forte abraço, Sargento!